Eu sou a Caroline e vou apresentar minha pesquisa intitulada Perfil Socio-Econômico dos Ingressantes do Curso de Medicina Uma análise comparativa entre duas universidades do Distrito Federal Vou começar agora introduzindo o tema Bem, nos últimos anos, pôde-se observar uma modificação no perfil socioeconômico dos estudantes da graduação devido a ações que buscam democratizar o acesso ao ensino superior Com isso, foi evidenciada uma feminização e um rejuvenescimento no perfil desses estudantes Tais modificações trouxeram novas dificuldades a serem enfrentadas pela comunidade acadêmica que podem gerar uma menor qualidade de ensino e um menor desempenho dos estudantes Sabendo disso, o objetivo deste trabalho é identificar o perfil socioeconômico dos ingressantes do curso de Medicina de duas universidades do Distrito Federal Agora eu vou apresentar a metodologia utilizada neste trabalho Este é um estudo transversal, descritivo e quantitativo em que foi utilizado um questionário eletrônico com 45 questões denominado perfil do ingressante As questões foram feitas com base no Enad e em artigos científicos e este instrumento foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UNB e da UCB Foram selecionadas as questões mais pertinentes ao tema que foram analisadas com uma estatística descritiva em que foram formuladas tabelas de frequência relativa e absoluta, média e desvio padrão Os dados foram codificados de forma a manter o sigilo dos estudantes A amostra da pesquisa são os ingressantes no primeiro e segundo semestre do curso de Medicina de uma universidade privada e uma pública do Distrito Federal no ano de 2020 Foram incluídos os estudantes da universidade com matricula ativa e excluídos os menores de 18 anos ou ingressos por transferência interna ou externa Agora eu vou apresentar os resultados obtidos nessa pesquisa Bem, nessa tabela que demonstra características do sujeito a gente pode observar na universidade privada um elevado número de mulheres que representaram mais de 72% desses estudantes Outro dado que chama atenção é o número de pardos e pretos da universidade pública que representaram mais de 54% dos estudantes Bem, quanto às variáveis do perfil socioeconômico tanto na universidade privada quanto na universidade pública a gente pode observar que a renda mensal familiar está entre 10 a 30 salários mínimos e que o meio de transporte mais utilizado é o carro próprio Quanto à escolaridade materna e paterna, fica evidente que o grau de escolaridade materna é mais elevado ou seja, mais mães têm nível superior ou pós-graduação do que os pais Bem, agora eu vou apresentar a discussão e conclusão deste trabalho Com os resultados obtidos, a gente pode observar um rejuvenescimento do curso de medicina que foi evidenciado por uma faixa etária de até 24 anos majoritariamente composta por solteiros sem filhos que foi semelhante ao encontrado na literatura nacional em estudos relacionados realizados no Rio de Janeiro e na Bahia, por exemplo Pôde-se observar também a feminização do curso de medicina que foi evidenciado pelo dado obtido na universidade privada de 72,63% de mulheres Além disso, a gente pôde observar o impacto das ações afirmativas na universidade pública em que o número de pardos e pretos foi maior do que o encontrado no censo da educação superior Diferente do número encontrado na universidade privada em que o número de pardos e pretos foi expressivamente menor do que o encontrado no censo Bem, a renda mensal familiar de 10 a 30 salários mínimos foi semelhante à encontrada na Universidade Federal da Bahia Para além disso, pôde-se observar que o nível de escolaridade dos pais foi maior na universidade privada e que o nível de escolaridade paterna foi maior do que a paterna O que foi semelhante ao encontrado no Rio de Janeiro e na Bahia novamente Bem, tais resultados, embora demonstrem um novo perfil do estudante ainda mostram uma grande desigualdade o que afirma a necessidade de manutenção, ampliação e criação de novas políticas para a democratização do acesso ao ensino superior Para além disso, espera-se que esse trabalho possa contribuir de forma a guiar políticas institucionais de acesso ao ensino superior garantir iguais condições de permanência e assegurar a formação de qualidade dos futuros médicos Bem, esses foram os colaboradores da pesquisa Essas foram as referências bibliográficas utilizadas Muito obrigada 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 Obrigada